Isto é o bairro Xitante bairro Distante bairro Alucinante Isto é o bairro Xitante bairro Distante bairro Apaixonante Isto é o bairro Xitante bairro Está no sangue, na vida, apaixonante Bairro Movimento, os gajos ficam fora 24 horas No andamento Bairro Xitante bairro Corre no sangue, a vida e a morte alucinante Bairro Movimento, os gajos ficam fora Noite dentro Bairro Xitante bairro Corre no sangue, a vida e a morte alucinante Bairro Movimento, os gajos ficam fora Noite dentro